Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Warkin, galera, bem-vindos de volta, eu sou o Warkin, mais aqui no canal do Warkin, mais conversando com vocês comigo E galera, é o seguinte, eu decidi fazer uma coisa, esse cara aqui, ele tava indo pra missão de apanhar meteoros de novo, né E eu decidi que não, não quero fazer isso, por quê? Finalmente eu descobri pra que serve a tempestade de meteoros, por que é bom atrair ela as vezes Geralmente, onde a tempestade de meteoros cai, ela forma, ela deixa aqui, galera, uma certa quantidade de recurso, tá vendo? Ela deixa alguns recursos aqui que você pode extrair, que caiu basicamente do meteoro, certo? Então pode ser interessante, se precisar de principalmente metal, você quer uma chuva de meteoro sim, na sua região Mas não é o nosso caso, tá? Então eu vou cancelar aquela expedição, deixa eu cancelar a expedição aqui de captura de meteoro Porque realmente eu não preciso dela, tá bom? Então, dito isso, eu não tenho exatamente uma expedição pra se fazer agora, o que eu fiz? Eu não tenho exatamente uma expedição pra fazer agora Você então que tava indo pra expedição, eu já cancelei sua expedição e você volta a simplesmente voltar pra casa Você volta ao passo de voltar pra casa Então eu vou descarregar um pouquinho de combustível nele ali e tudo mais Além disso, galera, nós estamos fazendo aqui nosso túnel aqui pra baixo Uou, vocês viram isso? Olha só Ele caiu aqui e deixou um pouco de metal, tá vendo, galera? Então é pra isso que você quer geralmente a chuva de meteoro Na verdade isso aqui tá bem útil pra mim, tá? É bem útil que essa chuva de meteoro caia aqui ao seu redor justamente porque eu pretendo exatamente povoar esse lugar aqui, né? Então, ok, ok, maravilhoso que caia aqui, não tem problema nenhum Mas eu vou parar de tentar atrair esses caras Deixa eu ficar de olho aqui nessas construções Isso aqui tá sendo construindo? Isso tá sendo, falta só um pouco de metal aqui pra variar, né? Então isso tá tranquilo Você tá pronto pra ir embora? Não, dá uma segurada aí Esse cara aqui também não tem nada Tá trazendo nada Por que que? O que? Por que raio de motivo eu não consigo colocar você aqui? Qual objeto que eu estou destruindo? Ah, aquilo ali é o negócio... Ok, ok, ok Got you Deixa pra lá, galera Tô fazendo bobagem aqui Ahn... Beleza Tem mais um foguete chegando Não me lembro o que esse foguete tem Não tem nada Como que você tá fazendo aqui, ô foguete? Esse é o foguete inútil Ah, você é o lance 2 Esse aqui é o lance 1 Perfeito E o outro, o money, tá viajando pra terra Beleza Então tá tranquilo Ah, eu posso mandar você pra terra assim que for possível Esse cara não tá pegando dinheiro O lance, ele tá Esse cara aqui, ele não tá pegando dinheiro Então você fica estacionado aí E esse cara aqui, assim que possível, ele vai pra casa também Ok É, 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 por enquanto é isso, galera Por enquanto é isso Eu tava dando uma olhada aqui também Eu tô precisando de alguns geólogos, tá vendo, galera? Eu preciso de geólogos aqui Mas eu preciso também de espaço, tá? Eu preciso de que... Eu preciso construir mais espaço ali pra mim Eu adoraria construir um outro instituto, Hopkins Mas não é o que vai rolar aqui O que que tá? Transporte supermercado de passageiro na terra Pode voltar à terra pra ser reabastecido Ahn... Acho que já tem um foguete na terra, certo? Não, não tem Ah, você já foi reabastecido, então? Pode voltar pra terra? Pode que eu quero trazer passageiros Ahn... Esse cara aqui Tá tranquilo Eu realmente deveria colocar mais um apartamento aqui, talvez Não tenho tanto espaço, sem tanta moradia Eu preciso de cientistas nessa região Eu tava dando uma olhada aqui também Aqui eu preciso de alguns engenheiros, tá vendo? Poucos engenheiros, mas preciso Ó, alguns engenheiros E eu também, galera Preciso de geólogos Eu tava dando uma olhada aqui, ó Falta bastante geólogos trabalhando aqui Aqui quem trabalha é geólogos Não, é engenheiro Uau! Aqui quem trabalha nessa fábrica é engenheiro Então eu preciso de um geólogo pra cá E geólogos pra esse lugar aqui também Inclusive tem pessoas trabalhando aqui que são cientistas e tal Por enquanto tá tranquilo Mais uma anomalia encontrada Cara, eu quero muito descer pra cá Quero muito descer pra cá Chuva de meteoro continua Mais três horas de tempestade e meteoro Já tá acabando Deixa eu olhar aqui Meu transporter Ele tá descarregando as coisas aqui Espero eu Descarregou, beleza Vai buscar mais? Aparentemente não é o caso Aparentemente não é o caso Ok Quanto que eu tenho de metal aqui? Tenho 30 metais aqui Tranquilo Ok, só um dronezinho 30 metais aqui E eu fiz mais um depósito aqui Que é isso? Mais depósito de metal Beleza Então, o que eu vou fazer, galera? Eu quero continuar extraindo metais nessas regiões aqui Se não me engano aqui tem bastante metal Aqui tem algum metal aqui nessa região Extrai o metal aqui, tá? E traz Acho que pra cá mesmo Traz pra cá Pronto Faça isso, por favor, transporter E aqui, enquanto isso Isso aqui tá sendo construído Essa é a nossa próxima zona Exportou um monte de coisa Ganhou uma grana Beleza, tranquilo Sem recursos Mais um setor As construções não estão funcionando E por enquanto é isso Beleza Beleza Vamos lá, galera Preciso que essas coisas sejam construídas E falta exatamente metal, né? Então os drones Eles vão ter que carregar o metal Pra um lado e pro outro O que que acontece? Sim, você tá pronto pra ir embora Você não carrega grana Vou deixar você aí Esse cara Eu vou continuar com ele Os caras tão vindo O money Eu acho que ele Pegou isso aqui pra ele Tipo Isso aqui é a área de pouso dele Eterna agora Basicamente Tá vindo devagar Espero que ele tá pronto Por enquanto eu não preciso mandar ele pra lugar nenhum E esse cara aqui Ele tá viajando pra terra Tá levando um de dinheirinho Ok Nós estamos tranquilos com a energia agora Finalmente, né galera? Ainda tem mais alguns painéis aqui Pra serem feitos Maravilhoso Deixa que os painéis sejam feitos E esse extrator aqui Ele tá funcionando Tranquilo De novo De novo Mais meteor shower? Isso não é interessante não Isso não é bom Ok Isso aqui tá Ok, tá Beleza Pegou o concreto aqui também, né? Oh, não Sério? O que tá acontecendo, Helena? Qual o problema? Conforto zero Não é possível Não acredito que você esteja com conforto zero Descansando em complexo habitacional Pra descobrir os mistérios do cosmos E é exatamente um cientista, né? Entusiasta e hippie Pera, aqui não tem jardim? Aqui não tem jardim Mas deveria ter jardins Aqui Aqui tem um Acho que é a passagem Galera Esse lugar aqui não tem jardim Eu não acredito nisso Tá bom Isso explica Vamos lá Vamos nos negócios de domos aqui Vamos construir um jardim lá dentro Assim que eu achar eles Assim que eu achar os jardins Aqui Jardim de pedra Eu quero um jardim pequenininho Jardim pequeno Jardim ou jardim pequeno? Qual que é a diferença? Tudo dá 40 de conforto Não faz diferença nenhuma Colocar um jardim pequeno aqui A gente tem algum espaço aqui Em algum canto Que a gente não aproveitou Aqui tem um E eu vou colocar outro também Jardim grande Jardim pequeno Não faz simplesmente diferença nenhuma Sério é isso? Em vias pequenas Um parque bonito Com passeio em branco Mana de lazer Com vegetação Com Whatever Lago grande Não Fonte pequena Fonte pequena Também interessante Acho que eu coloquei Onde? Cadê? Ah, tá aqui Deixa eu mandar construir aqui Tem mais um espaço aqui Vamos colocar ali também Ok E eu ainda sobrei com espaço Para três ali Caso falte algum tipo De serviço Ou coisa desse tipo Tem um espaçozinho aqui menor Essas coisas aí Serem construídas, galera Beleza Tá, agora Eu realmente preciso Do Dos metais aqui, né? Basicamente É o que Eu preciso agora Nós estamos bem Com questão de dinheiro Questão econômica Vamos dar uma olhada aqui Que isso Tem que mandar um engenheiro Eu vou descobrir novas tecnologias Definitivamente eu quero Qual o foguete meu Tá parado? É o Lance 2 Ok Vamos andar pra lá Lance 2 Viagem de expedição Lance 2 Só vai Só vai, meu querido Só vai Não era nem isso que eu queria O que é isso aqui? Aqui eu preciso do safari Eventualmente a gente vai fazer isso Deixa eu ver se eu consigo Contato com esses caras Comércio Se você quer Aquilo ali não rola Contato Trocar tecnologia Condensador Higroscópicos Eu não sei o que é isso Mas troca aí Beleza Isso aqui Contato Iniciar comércio Tem alguma coisa? Não Contato Trocar tecnologias Isso aqui é isso aqui Em troca de turbinas De baixa gravidade Eu não sei exatamente Que é turbina de baixa gravidade Mas eu acho Como eu saber? Não tem, né? Não Eu acho que aquilo ali Realmente não compensa Não Operações secretas Contatos Iniciar comércio Se você quer 50 de metal Em troca de concreto Não rola Troca de tecnologia Módulo compacto Passageiros Por reaproveitamento De água Não rola Não rola não Deixa eu ver isso aqui Se eu posso Se eu posso Se você está Recurso 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 básico Precisamos de Metais Você também tem que ceder Alguns Transportes espaciais Menos 25 De posição Foguete De ajustar caminho Obter duas plataformas De transporte espaciais Que foram fabricados Obrigado Menos 20 de posição Foguete Não, eu não quero nada disso Me arrependi Tá Eu posso entrar em contato Posso solicitar recurso Recurso básico Precisamos de Nada Vocês não podem ajudar Eles precisam de metais Eu posso enviar recurso? Solicitar recurso Fechar Não, não posso Não, oferecer recurso Nenhum foguete Aterrissado Hum Não conseguiu Eu tenho que ter um foguete Para Para comércio Isso Eu tenho que ter um foguete Específico Para comércio Não Sei lá Não conseguiu Não entendi Galera Esse cara que está Indo para a terra Tranquilo Daqui a pouco A gente pode Comprar alguns recursos Também Cara Tem muito Metal aqui agora Por causa da chuva de metal Tipo muito metal 35 milhões Ok Um metal raro Igual a 35 milhões Very interesting Hum Eu estava dando uma olhada aqui Acho que tem um desses negócios Que utiliza exatamente metal raro Para transformar em outra coisa Isso aqui Utiliza metal raro Para fazer peças de máquinas Aí eu estava fazendo o cálculo Galera No final das contas Vale a pena Tá No final das contas Vale a pena Você fazer isso Consumo lá Um metal raro Anomaly 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 Há mais para o barro Do planeta raro Que me aprecia A luz Sistema de água Marte no voo Fusão nuclear A rede marciana Conjunto habitacional E paisagismo Beleza Beleza Sabe o que isso significa Galera Que eu posso ter agora Fusão nuclear Iniciativa É Sei lá Preção de sobrecarga Eventualmente a gente quer aquilo Cadê a fusão nuclear É isso aqui Fusão nuclear Nossa nova construção Reator de fusão Consome um monte de coisa Mas gera energia E até onde eu entendo Isso aqui gera energia Para um caramba Tá Então provavelmente Eu quero aquilo ali sim Águas profundas Tem arqueologia agora O que isso faz Oferece local de habitação confortável Para muitos colonos Ah Um pilar Hum Me parece um pilar interessante Né Então Eu quero Fusão nuclear Isso aqui eu quero Cortador de plasma Estratador de metais raros Aumento 50% Uou Isso aqui é lindo Vou querer também Processador de resíduos de rochas Lentamente converte resíduos de rochas em concreto Não O som fora dos domos Requece Manutenção menos frequente Isso aqui é ótimo Isso aqui é lindo Vou colocar Isso aqui eu quero Marte novo Construções em metais e concretos reduzidos em 20% Qualquer construção reduzida em 20% Parece bom também Rede marciana Nova construção de pilar Nodo de rede Aumenta o resultado de pesquisa De todos os laboratórios de pesquisa Instituto Hopkins Uau Também quero isso aqui Uou Muita coisa interessante Pode construir commander CRC Transporte RC Explorador E safari Muita coisa interessante agora Para se pesquisar Né galera Eu realmente preciso aumentar A quantidade de pesquisa Que a gente está fazendo Inclusive Eu posso terceirizar Daqui a pouco Um pouquinho mais de pesquisa Os cientistas estão descartando Não Não vai embora Ela ainda era um cientista Filho da mãe Eu quero um foguete passageiro Você tem um cientista Não Para variar Eu não tenho cientistas Eu vou querer Deixa eu ver Se eu tiver engenheiros E tiver geólogos Eu também vou querer Talvez eu não queira tantos médicos Assim não Tira uns em Posso trazer 22 agora Uau Resiliente e sexy Beleza Informa Solitário Resiliente Hum Isso é ruim Glutão e sexy Pode ser Entusiasta Beleza Sobrevivente Pode ser Festeiro Informa Festeiro Apostador Ah Só festeiro é melhor né Na verdade Esse cara aqui é melhor Traz esse geólogo aí Ok Eu poderia Lançar esses caras sim Tá Ah Eu não tenho Essa quantidade de residências Contudo eu posso fazer Aqui um monte de dinheiro E geólogos E alguns médicos Ok Ah Pode lançar Lançar de qualquer forma O que que eu vou fazer galera Eu vou construir Mais um complexo Habitacional Em algum lugar Aqui Eu acho que eu vou fazer ele aqui Nessa região Tá Então vamos aqui nos domos Eu quero Apartamentos Complexo Habitacional Seria melhor Mas eu acho que eu vou de apartamento Ah O apartamento é muito grande Oh no E o complexo também Ele só caberia aqui Crap 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 That's not good Eu realmente achei que ia caber ali galera Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu possa tirar Na verdade não Eu posso evoluir isso aqui É Não Tá bom Então É o que é né galera Felizmente a gente vai ter que colocar aqui Que pena Tudo bem Ah Tudo bem Tudo bem Vai dar bom Eu quero exatamente apartamentos nessa região Colocar um monte de gente Beleza Deixa o apartamento se construindo E eu vou colocar isso aqui com prioridade máxima Por favor construa isso aqui Right away Tá Ah Você tá deixando a terra Você tá saindo Daqui a pouco vai ter filme de meteoro E tem umas coisas sem funcionar E eu acabei de escantear mais um lugar Beleza Ah Então isso aqui tá sendo construído Né Devagar e sempre Os dois anos foram lá construir Então finalmente Né Isso aqui tá saindo Ah Ok Espera O que? Sete passageiros Tem uma galera querendo ir embora Que não é exatamente o que eu gostaria Esse cara aqui leva dinheiro Então tá beleza Pode continuar aí Eu tenho Eu tenho metais em algum lugar A galera tá carregando os metais Tranquilo Então abastece aqui Esse cara aqui eu sempre quero Que ele tenha prioridade máxima Esse aqui é uma prioridade um pouquinho menor Esse aqui ele só traz pessoas Basicamente Isso aqui foi a nossa missão Certo? Que trouxe aquele monte de tecnologia nova Tenho quase certeza que foi Aqui eu preciso do safari Toda hora eu vou clicar ali né E aqui eu preciso de engenheiros Três engenheiros Ok Eu quero enviar a expedição pra cá E eu quero exatamente o que tá reabastecendo Beleza Só vai Isso aqui tá trazendo passageiro Isso aqui tá trazendo What? Metal? What? Figuei de ajuda externa Eu pedi ajuda Sem querer Ok Tá bom Tá isso aqui tá Sem coisa Tranquilo O que que eu preciso galera? Eu preciso do meu Cadê? Commander Commander RC Por favor venha Pra cá E além disso eu preciso do meu Transporter Transporter Ele tá pegando metal e tal E trazendo pra cá Isso tá ótimo Mas neste momento Transporter Eu preciso que você venha Pra cá Tá? O que que você vai fazer? Você vai coletar exatamente Pode coletar tudo e trazer pra cá Beleza Faça isso Porque realmente eu preciso que você faça isso Então Esse foguete aqui trouxe carga pra gente Deixa eu ver onde eu vou pousar ele Poderia inclusive pousar nessa região aqui Sem grandes problemas Vou pousar ele aqui assim Pãozinho Você vai embora Ali é o foguete de ajuda Eu trouxe exatamente metal Eu tô precisando de metal naquela região Então Beleza Vamos usar Tô gastando bastante Bastante energia Por noite Né galera Não me preocupo Você tá indo embora Precisa de uns engenheiros E esse cara aqui É o cara que trouxe os passageiros Beleza Vem pra cá Vocês vão morar exatamente nesse lugar aqui Mais Pessoas pra gente galera Eu tinha residência certo? Tinha Tinha 29 residências aqui Veio mais 22 pessoas Tá Tranquilo Galera veio tudo morar aqui Beleza Tranquilo Talvez eu não devesse exigir especialista aqui Mas tudo bem Talvez eu não devesse exigir especialista Como é que tá Esse Essa Na Universidade de Marciano Tá ok Laboratório de pesquisa Isso não faz muito sentido Né Esses caras deveriam Trabalhar aqui No Instituto Hopkins 143 Sei lá Oh no Aqui Sério Oh god Oh god Ah Estragou tudo aqui Wow Ah Arruma isso aqui com gência galera Por favor Sector scan Sector scan Sector scan Select a sector to scan Meteor incoming Oh god No meu foguete É sério que você vai acertar o meu foguete Legal Legal O que que tá rolando Engenheiro treinado Desconstruir futuro Melhor Estatus Ocioso Personário apostador Você tá ocioso? What? Não é possível Como assim Tem lugar aqui pra você trabalhar Engenheiro Aqui ó Tem um lugar aqui pra você trabalhar Esse lugar aqui não foi Ela trabalha livre e reduzir performance do local Ah Ali não foi lotado E nem aqui Não tem lugares pra vocês trabalhar É só vocês olharem direito Uou Vocês viram isso? Caiu em cima dos meus painéis solares Além da terra Foguetes comerciais Um foguete solicitando recursos Para o Megaprojeto Estação Rubicon Está seguindo na direção de Marte Vocês viram isso aqui galera? Insano né? Insano Ainda bem que eu tenho metal aqui pra Pra arrumar isso Olha isso Uau Tá bom Lado bom é que eu tenho mais metal agora Lado ruim é que eu tô gastando todo o metal que tá caindo basicamente Achei um Anoali aqui por algum motivo Cadê o Não O Explorador Por favor venha pra cá Transporter Tá fazendo o transporte metal pra cá Beleza Essas coisas aqui foram construídas Estão construindo o restante aqui né Beleza Constrói aí Mais meteoros vindo Vai cair aqui agora Exatamente aqui né Porque Porque sim Esqueci de conectar isso aqui né Vamos conectar Ainda bem que eu vi isso aqui agora Eu realmente esqueci de conectar Ah por favor conecte aqui Por favor conecte aqui Tem um monte de Alguém consegue Yes Yes É isso Todo mundo morrendo Ó galera A sanidade Meteor incoming Olha isso Olha isso Dá pra parar Nunca mais mexe com os Não Aqui não Aqui não What the fuck Meteor incoming Dá pra parar Meteor Ah agora aqui Yes Boa Achei uma anomalia aqui também Cadê o Explorador Depois você vem aqui Isso aqui estragou Não muito né Yes Beleza Dá pra O cara não para né Só qual que é o lado ruim Esses outros lugares eles ficam sem água Sem enfim As coisas que a gente precisa Cara eu preciso de De novo Aqui agora Que beleza hein Desidratação É A gente tá tentando Organizar Tá feio o negócio Mas infelizmente tá caindo Meteoro Não sei se você reparou Eu preciso de Polímero Tem uma rachadura O negócio tá feio Agora vai cair nesse domo É ele tá realmente acertando Todos os domos né Cadê o Explorador Ah você já tá analisando Essa beleza Caiu aqui agora Mas não foi você Beleza Já tem uma galera Querendo voltar né Esse domo aqui Tem um monte de rachadura A gente tá tentando arrumar Pera aí Não precisa Pera Aonde agora Não acerta Não acerta o negócio Aqui não Acabei de fazer Tá zoando Não acertou Beleza Escatores ociosos Será porque né Será porque Deixa eu colocar Mais uns drones aqui Coloquei mais uns drones aqui Tranquilo Deixa eles arrumarem O problema é que agora Eu não tenho muito recurso Aqui Ah na verdade Até tem Na verdade não tá ruim De recurso não galera Tá Na verdade não está ruim De recurso Só que precisa de muito Reparo agora Ok Ah Mil de pesquisa Porque eu analisei Anomalia Tranquilo Pelo menos isso Galera Uau Espaço de armazenamento Aqui tá lotado Por algum motivo Não sei porque A galera não pega Notamente extrator de metais Tem um negócio de resíduo Aqui o que não é legal Deixa eu fazer Um armazenamento De resíduo Aqui Lazenamento Aterro grande Fazer por aqui Assim Beleza Assim esses negócios Não ficam Aqui Ah O que que tá rolando Hum Quem solicitou isso Tá bom Chega aqui É nóis Na verdade Eu vou colocar você aqui Isso aqui Isso aqui Três passageiros Com polímero Ok Chega aqui Beleza Assim a gente vai ter Os recursos necessários Pra arrumar tudo Uau galera Que estrago Beleza Aqui falta polímero Concreto E tudo mais Eu tenho Colônias Estão Departando Galera Tá indo embora Eu tenho Concreto aqui E outras coisas Nesse lugar Tá tranquilo Também Isso aqui Por algum motivo Não está conectado A energia ainda Porque isso aqui Não foi feito Ah Tem um jeito fácil De arrumar isso aqui Na verdade Bem simples Que é simplesmente Ligar o cabo De energia Daqui Aqui Pronto Eventualmente A gente pode tirar Esse cabo aqui Por enquanto Deixa ele aí Beleza Em teoria Era pra você ter energia Certo Por que raio de motivo Eu não tenho energia Aqui Esse negócio Não transporta energia Certo Sair do tônio Pra desconectar A rede Fornecimento de energia E sistemas vitais Tá Então Em teoria Deveria estar funcionando Pode viajar por túneis Pra chegar a lugares E não conseguiram De outra forma Em teoria Você deveria estar Conectado A rede Em teoria Uou 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 O que que tá rolando aqui A água Eu tinha outro extrator Aqui Não tenho certeza Isso aqui Não tá arrumado Tá bom Deixa eu explicar O que que eu preciso Aqui pra arrumar Preciso exatamente Peça de maquinário Tudo Cadê minhas peças De maquinário Estão sendo trazidas Deixa eu ver Peça de maquinário Um monte aqui Um monte aqui Um monte ali Um monte ali Um monte aqui Algumas aqui E acabou Tá bom Então essas aqui Provavelmente Serão trazidas Pra essa região Esses negócios Ficaram longe Sabe o que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Vou colocar um armazenzinho Aqui Num armazém geral Eu quero um armazém De peça de maquinário Apenas Cadê? Polímero Netais raros Cadê? Peça de maquinário Eu quero Um armazenzinho pequeno Aqui Pronto Isso aqui ajuda Aqui eu não Eu quero sempre manter Aqui Cinco Pelo menos Dez Dez peças de maquinário A água realmente Tá baixo Isso me preocupa Realmente preciso arrumar Isso aqui logo Ele arrumou A refinaria de combustível Não é exatamente O que a gente precisava Nesse momento Ele vai consumir Mais água ainda Precisa arrumar Os extratores Os três extratores Aqui Foram Estragados Com sucesso A caixa d'água 130 só de água O que tá rolando Você pode ir embora Pode ir pra terra Precisa de você lá na terra Tá tipo Obstível Tranquilo Será que tá sendo Colocando dinheiro lá dentro Beleza Ok É isso galera Quantidade de drones aqui Que estão parados De você né Esses drones aqui Talvez eu não precise De tantos É só com 20 aqui Acho que isso tá ok E aqui eu já tenho 13 Tá tranquilo também Muita coisa pra reparar aqui Cara Pelo amor de Deus Repara A fucking Extrator de água Sem depósito What Ah Os canos Não What Sem depósito O que que rolou galera A caixa d'água tá arrumada Certo Eu acho Tá por favor Arrume isso aqui Vai Vou dar prioridade Pra isso aqui Vamos ver Se vai rolar Preciso que alguém Arruma aquilo ali Por favor Rápido Oh God A gente tá ficando Sem água Drone Alguém precisa fazer Manutenção Disso aqui Obrigado Precisaram Manutenção Então agora Eu tenho caixa d'água E agora em teoria Isso aqui deveria arrumar Certo Deveria funcionar What the fuck Como que isso Uou A minha água aqui acabou Ah Oh no Tá agora eu entendi Uma Duas Três Agora eu entendi Galera A água ali acabou Por algum motivo Nossa Isso é muito ruim Você já tá Aprimorado Não parece Não Tava ativo Sem o aprimoramento Então aprimora aí E vamos construir Aqui agora Estratores de água Cadê Estrator Acho que tá aqui Estrator de água Deixa eu tentar Conectar você Aqui Acho que assim Tá ok Eu preciso de outro Desse lado Beleza Isso aqui é Isso aqui é Cabo de energia Eu acho Que por algum motivo Não está sendo feito Eu tenho que dar Altíssima prioridade Pra essas coisas Por favor Altíssima prioridade E eu também vou precisar Aqui galera Nós vamos precisar Aqui do duto Tá Isso aqui é Altíssima prioridade Deixa eu até Vim aqui Que eu preciso Pra construir Essas coisas Maquinário Concreto Eu tenho Bastante E já Essas coisas Aqui eu preciso De metal Acho que eu tenho Metal Nesse Esse negócio Não muito Olha o goado O negócio Tá feio Galera Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Chuva de meteoro Foi devastadora Aqui pra gente Mas a gente vai Sobreviver Eu Espero Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar E até mais Tchau Tchau